O calor tá demais, se a gente não molhar as plantinhas todo dia, elas vão ficando sequinhas, desidratadas, então a gente tem que regar. Eu tive que colocar, gente, esse sombrite aqui, olha, eu fiz uma gambiarra aqui, né, porque o sol que entra aqui pela sagradinha, né, tava desidratando muito as minhas plantinhas, então, olha só, essa daqui tá toda seca, tá vendo, gente? Eu vou até cortar, porque quando a gente planta, assim, várias plantinhas no mesmo vaso, chega uma hora que fica uma atrapalhada só, né, e se a gente não fizer manutenção sempre, o vasinho acaba ficando feio, não é verdade, gente? Então, eu vou dar uma limpeza aqui, ó, a minha calanchói marmorata não sai disso, gente, não sai disso, os cactos estão sequinhos, então, eu quando, não é sempre que eu consigo molhar todo dia, sabe, então, se eu ficar dois dias sem regar, eles já vão ficando, assim, desidratadinhos, vocês estão vendo? Então, eu vou molhar aqui agora com vocês, tá, olha só, toda cheia de folhinha seca, tá vendo, gente? Olha só pra isso, que dó que dá, o sol tá demais, gente, o calor tá insuportável, aqui na estufa é muito quente, e o sol direto, esse ano as plantinhas não estão aguentando, parece que cada ano que passa, né, o sol fica mais quente, mais quente, então, tá bem complicado. Pessoal, eu sou a Denise Fonseca, eu sou viciada em suculentos, então, se inscreve aí no canal, gente, se inscreve, fica comigo aqui até o final, vamos regar as plantinhas comigo, por quê? Olha só, essa aqui é a minha lobívia, ela tá sempre dando flores, mas aqui tá a colher de prata, olha só, ela tá grande, gente, eu vou ter que tirar daqui, vou colocar ela no vasinho grande, né, maior, que pra ficar bem grandona. Aqui tá aquela minha, aquele meu sedum, né, aquele sedum rubrotictum aurora, que tava com coxonilha, já tá bem melhor, e aqui tá essa fofora, virou um Mickey, gente, olha pra isso, esse cacto é muito fofo, além dele dar muitos bebezinhos, olha só, ele colocou duas orelhinhas, parece aquele cacto orelha de Mickey, não é? Olha que coisinha linda que ele tá, muito fofo, né, então tá aqui, ó, ele tá bem gordinho, né, esse aqui custa mais a desidratar, mas eu vou regar, gente, eu vou regar aqui com vocês, eu ganhei um chuveirinho, aquele chuveirinho que a gente põe na mangueira, né, então eu vou regar, eu tenho regado as plantinhas com ele, essa daqui é a Orbe Avaria Gata, ela tá bem coradinha, parece até que ela veio da praia, gente, olha pra isso, quando a gente chega da praia toda vermelha, toda rosa, ela tá assim, olha, de tanto que ela tá pegando sol aqui, e ela seca com muita facilidade, por quê? Além dela pegar esse sol direto, né, além dela tá num vazinho minúsculo, né, então vaso pequeno, pouca terra, elas secam mais rápido, então tem que regar mais vezes, gente, e eu vou dar um banho, eu vou encharcar as minhas plantinhas agora, né, eu não faço isso com as equiverias, antes que você me pergunte, ah, Denise, você vai regar e tá sol, não vai queimar as folhinhas? Não, gente, olha só, eu não faço isso com as equiverias, tá, ou com plantinhas que a folhinha possa acumular a água, né, porque aí o sol vai esquentar, né, a água em cima da folhinha e pode queimar sim, com certeza, mas essas daqui, ó, nenhuma delas vai segurar a água em cima da folhinha, então eu posso regar abundantemente, não precisamos de ter medo pra regar os cactos, os cactos, principalmente os que estão em vasos, né, olha o tamanho dos vasinhos, gente, são vasos minúsculos, tem pouco substrato, então seca muito rápido, às vezes acontece, se eu tivesse tempo, né, que às vezes acontece, deu uma olhada de manhãzinha, né, sete horas, oito horas da manhã e no final da tarde o substrato já tá completamente seco, então já tá pedindo uma rega de novo, por quê? O vaso é muito pequeno, ele leva bem pouco substrato, olha só, tá vendo? Essa daqui não é uma órbita não, essa daqui é uma estapélia, essa estapélia, ela fica toda enrugadinha quando ela pega muito sol, né, então eu gosto de regar bastante, essa daqui tá toda linda, gente, porque ela tá numa cunha maior, tem mais substrato, né, e ela já tá totalmente adaptada aqui, eu já fiz a limpeza, ela deu tantas flores, vocês nem tem noção, aí eu já tinha limpado, né, ontem ou anteontem, eu tinha tirado todos os cabinhos sequinhos, né, e agora ela tá aí, ó, prontinha pra dar nova florada. Bom, cheguei aqui na outra parte, porque eu tenho que ir rodeando as mesas, sabe, gente, porque eu tenho que entrar entre as mesas, entre as bancadas pra poder regar, e agora eu cheguei desse lado aqui, olha, cacto amendoim, toma água, esse daqui também, gosto de muita água, eu seria os peruvianos, e as orelhinhas de Mickey não são diferentes, gente, se a gente não regar, olha o que aconteceu com a minha amarelinha, essa daqui que tá no vasinho pretinho, essa daqui, ó, vocês estão vendo? Ela secou, né, ficou, porque eu deixei alguns dias assim molhar, ela secou, ela tombou, e olha só, ela tá toda murchinha, mas eu não vou perder ela não, gente, tá? Eu vou tirá-la daqui, eu vou soltar, olha, já soltei tá aqui, eu vou regar ela bem, né, e depois eu coloco ela, esse pedacinho aqui, né, essa orelhinha que eu tirei, em outro vasinho, e eu vou ficar dando bastante rega pra ela, que ela vai ficar linda e gordinha novamente, mas olha só, tá vendo? Todo tombadinho, porque o vaso é muito pequeno, gente, então se a gente não regar sempre, os cactos não aguentam, eles não resistem, tá? Essa daqui do cantinho, no vaso amarelo, é o meu sedum bronze, ele tá muito bronzeado, ele tá muito lindo, ele tá secando também algumas folhinhas, né, porque é aquilo, né, se a gente não rega todo dia, a plantinha puxa a água das folhinhas, né, e as folhinhas desidratam, então tá aí, gente, olha, presta atenção na cor do meu sedum bronze, gente, olha só como ele tá lindo, tá como a gente, quando a gente vai à praia e não passa protetor solar, né, e a gente fica assim, olha só pra isso, gente, verão é isso, a gente tem que regar as plantinhas todo dia, principalmente se elas tiverem vasos pequenos, eu sempre falo isso, né, nos meus vídeos, porque sempre tem gente que pergunta quantas vezes eu molho as minhas suculentas, então, gente, não esqueçam desse detalhe, não tem nada disso de quantas vezes, uma, duas, três vezes por semana, não, o substrato secou, tem que regar de novo, que é pra plantinha não desidratar, tá? E no verão, consequentemente, o substrato vai secar todo dia, olha só, tá vendo? Então, são vasinhos pequenos, esse aqui ainda até é um pouquinho maior, né, mas o daquele cacto não tem como, se a gente não regar, ele vai secar, ele vai murchar, ele vai puxar a água dele, né, e ele vai desidratando, então a gente tem que regar sempre que o substrato estiver seco, tá ok, pessoal? E no verão, tem dias que eu preciso regar de manhã e de tarde, eu não tenho feito isso por falta de tempo, a verdade é essa, mas que às vezes é necessário regar duas vezes no dia, sim, é, sim, tá? Principalmente nessa época de verão, no inverno não, no inverno não, a gente vai espaçar mais a rega, lembrando sempre do, olha só, quantas folhinhas secas, vocês estão vendo? Eu vou tirando tudo, tá? Eu vou tirando tudo, pessoal, eu não gosto de deixar. Então, não tem verão, não tem inverno, não tem outono, nem primavera, a regra é simples e básica pra qualquer estação do ano, substrato secou, regou, tá ok, pessoal? Então, vamos molhar as plantinhas, vamos dar uma chuveirada nela, vamos molhar bastante os cactos, que é pra eles ficarem bem gordinhos, bem hidratados e bem lindinhos, pra não acontecer isso aqui, gente, olha, que aconteceu com o meu cacto amarelo, a orelha de Mickey, tá? Pra ele não desidratar, pra ele não murchar, pra ele não tombar, né? Pra ele não ficar feio. Então, vamos molhar as plantinhas, tá ok, pessoal? Eu vou parando por aqui. Um beijo grande, que eu já não tô mais aguentando o calor aqui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.